Notícia urgente diretamente de Santa Catarina do Balneário de Camboriú Mas antes de eu dar essa notícia babadeira eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e claro compartilhe o link da notícia Pra mais pessoas ficarem ligadas nas novidades dos famosos Natasha Orana, bailarina do Domingão do Faustão, se meteu em problemas em Balneário do Camboriú A polícia invadiu o apartamento que ela havia alugado, tudo fruto de uma denúncia Segundo a denúncia, Natasha estaria dando uma festa dentro desse apartamento para aproximadamente 10 pessoas Após a polícia ser alertada, foi ao local e acabou com a festa Entrando no local sem mesmo uma autorização judicial Segundo o decreto estadual, eles podem fazer isso Orana estava trancada no quarto, mas a polícia não hesitou Arrombou a porta e decidiu prender a dançarina por desacato à autoridade Ela levou uma chave de fenda de uma policial mulher e um homem também Muita gente repercutiu na internet, a gente tem um vídeo exclusivo enviado pelo Metrópole Eu estou no meu quarto Não, calma Calma gente Calma Gente, isso é ridículo Meu Deus Não Isso é ridículo Ai Para 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 Tchau, tchau.